LITTLE BABY BUM Hoje o papai vai me ajudar, sem as rodinhas andar E só com duas rodas pedalar, é hora de tentar No início tudo balançou, mas papai me ajudou Pedalei, pedalei, sem desistir, até conseguir Bicicleta, bicicleta, só com duas rodas vamos pedalar Para algo novo aprender, temos que tentar pra valer Tentar e tentar, sem parar, você consegue, vamos lá Bicicleta, bicicleta, só com duas rodas vamos pedalar Bicicleta, bicicleta, só com duas rodas vamos pedalar Viva!